Duas crianças brasileiras morreram atingidas por uma rocha em um ponto turístico da Cordilheira dos Andes, na região metropolitana de Santiago, no Chile. Conforme a polícia, as duas meninas de 3 e 7 anos de idade estavam em uma área com acesso proibido. As duas viajavam com os pais e voltariam para o Brasil nesta terça-feira. As vítimas moravam em Bacabal, no Maranhão. Veja agora outras notícias desta terça-feira. Mulheres marcham contra o feminicídio e a favor do aborto legal na Argentina. Elas denunciam a violência de gênero e, em particular, os feminicídios, que não diminuem apesar do aumento do número de denúncias e da exposição dos casos. Entre 2008 e 2019, foram registrados mais de 2.900 casos de assassinatos de mulheres no país. Número de mortos por ebola na República Democrática do Congo chega a 1.346. Desde o início da epidemia, em agosto de 2018, mais de 2.000 pessoas foram infectadas pela doença. O surto é o segundo maior já registrado, atrás apenas da epidemia que assolou a África Ocidental de 2014 a 2016, matando mais de 11.000 pessoas. Milhares de pessoas saem às ruas de Londres para protestar contra a visita oficial de três dias do presidente americano Donald Trump ao Reino Unido. Segurando faixas e cartazes, os manifestantes gritavam palavras de ordem contra o racismo e não a Trump. Dois bonecos também foram utilizados na manifestação. Um deles representando Trump, tweetando-o sentado em um vaso sanitário de ouro. Neste mesmo protesto em Londres contra o presidente dos Estados Unidos, manifestantes pediram a liberdade do ex-presidente Lula. Veja. Lula livre. Lula livre. Olê, 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 olê. Lula livre. Brilhula! 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 Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.